O que é a Secretaria-Geral? O que ela está a fazer nesta área, na área da gestão e da preservação dos fólios documentais, na área das bibliotecas, arquivos e dos fólios museológicos. E foi esse trabalho que estive aqui a apresentar. Trata-se de uma área enorme de intervenção, não só na preservação da memória histórica. Estamos a falar quase em 60 quilómetros dos fólios históricos que estão à guarda e que têm que ter orientações técnicas a nível de gestão por parte da Secretaria-Geral, que tem investido nesta área com esta direção e tem desenvolvido uma política de tratamento sistemático de todo este património, que é de todo. E, paralelamente, temos estado a investir na criação de meios de sustentabilidade, ou seja, de meios que ajudem a preservar, para um futuro, a documentação que hoje em dia é produzida. Não só em suporte de papel, como através dos suportes informáticos, portanto, a documentação digital que hoje em dia é feita. E foi este papel enorme que a Secretaria-Geral tem estado a desenvolver e tem estado a mostrar, que vim aqui apresentar neste vídeo. Legenda Adriana Zanotto